É bom o atleta sentir ansiedade? Será que é bom? Será que é ruim? Ansiedade está muito relacionada a alguma coisa negativa, né? E tem muito a ver mesmo. Às vezes os atletas sentem, relatam ansiedade pra mim porque carregam frustrações do passado. Tentativas de sucesso, tentativas de chegar num nível maior, de ter um salário melhor, de conquistar um lugar no pódio, de duas, três tentativas de campeonato, que não deram certo, que ficaram pelo meio do caminho. Isso acarreta numa frustração e a partir daí, toda vez que o atleta imagina disputar o próximo campeonato, na próxima prova ou na próxima temporada, ele acaba nem colocando um objetivo claro na cabeça. E essa frustração vai gerando um tipo de ansiedade. Essa ansiedade não é legal porque essa ansiedade gera incerteza o tempo inteiro. O atleta fica, será que eu sou capaz? Será que é possível eu ser campeão? Será que um dia é possível eu chegar num UFC? Será que é possível um dia eu chegar num time de futebol grande? Será que é possível eu estar jogando num IBB ou na Europa? Será que é possível eu ir pra Olimpíada? Será? Será? É um tipo de ansiedade. E isso fica martelando na cabeça do atleta. Então, primeiro, o atleta tem que entender se esse tipo de ansiedade está sendo gerado por frustrações do passado, entendeu, avaliou a frustração. O que gerou a frustração? Por que não foi bem naquela época? Você fez tudo o que podia fazer? Se você não fez tudo o que podia fazer, o que faltou? A partir desse momento, quando você tem uma avaliação verdadeira do que você fez, do que você deixou de fazer, você pode se livrar dessa frustração. Criar um novo plano de ação. Um plano de ação desse momento. Você não vai mudar o passado, mas se você começar a ter novas atitudes e focar realmente no seu objetivo, você vai construir um caminho com disciplina, com empenho muito maior, com persistência, até você chegar na sua confiança. Quando você estiver realmente confiante, essa ansiedade, essa dúvida, essa frustração não pertence mais a você. Esse primeiro ponto de ansiedade é sobre você carregar a frustração do passado, conseguir entender o que gerou essa frustração, deixar essa frustração para trás. E, para esse tipo de ansiedade, não fazer mais parte da sua vida. Existe também um outro tipo de ansiedade, que é aquela ansiedade que o atleta geralmente sente um pouco antes do torneio, da prova, da competição, do jogo. Essa ansiedade é boa o atleta ter. Quando o atleta se prepara realmente, ele está focado, ele se dedica muito, vai muito forte nos treinos, com uma grande intensidade, deixa de fazer um monte de coisa que não faz sentido para o objetivo dele. Ele abre mão de coisas que podem sabotar a sua rotina, a sua performance, o seu peso, o seu descanso. Quando o atleta realmente fica focado em um objetivo, em estar bem, para ter grande performance, ele vai sentir uma ansiedade. A ansiedade de chegar na hora da competição e destruir. Essa ansiedade é positiva para o atleta. Tenha uma ansiedade desse tipo. Treine muito bem, foque nos seus treinos, e quando estiver chegando o momento da sua prova, quando você começar a se sentir um pouco ansioso, ansiosa, saiba que essa ansiedade é natural. É uma ansiedade que faz parte, porque se o atleta não tiver essa ansiedade, esse frio na barriga, essa adrenalina rolando ali, um, dois dias antes da competição, e mesmo antes de iniciar a competição, você já morreu, você não serve mais para o esporte. Essa ansiedade é uma ansiedade boa. Preste atenção se você está tendo o primeiro tipo de ansiedade, que você está carregando frustração, que não é uma ansiedade boa, ou se você está tendo essa ansiedade pré-competição, por ter feito muita coisa legal, ter tido uma rotina muito boa, e você está realmente com sangue no olho para você entrar lá no campo de batalha e matar a pau.